Pudim de 10 minutos Faça o caramelo na forma Leve os ingredientes ao liquidificador Os ingredientes estão na descrição Bata, bata, bata Por 3 minutos Coloque na forma Cubra com um papel alumínio Coloque em banho-maria Leve ao fogo Conte 10 minutos depois De dar pressão e então apague o fogo Espere a pressão acabar sozinha Leve ao congelador por 4 horas Olha como ficou gostoso Eita que delícia Gostou? Agora é só fazer e me marcar Logo trago mais dicas para vocês